saudações meu filho seja muito bem-vindo a mais um vídeo do aí dentro como é que vocês estão eu sou já e esse vídeo aqui eu quero falar para vocês sobre uma nova produção que está disponível na netflix isso aqui ó de rain já assistiu essa série sabe do que que se trata sabe não então meu filho senta bom dia na cadeira deita na rede fica bem à vontade porque esse vídeo aqui é pra falar sobre a série e qual a minha impressão sobre a mesma recentemente eu acabei de assistir e aí eu vou dizer pra você no final se vale ou não a pena assistir essa série sem mais conversa sem mais enrolação passa a vinheta e pra gente não quebrar a tradição até rimou o que todos nós somos fissurados pelo tema pós-apocalíptico isso é uma verdade quase absoluta se não fosse assim séries como The Walking Dead ou mesmo jogos como The Last of Us nem existiriam nem muito menos fariam o sucesso que fizeram por isso a Netflix que não é besta nem nada e que gosta de sempre tá enfiando conteúdo para gente consumir quase que desesperadamente tá investindo também muito nesse nicho que é do mundo pós-apocalíptico recentemente ela lançou um filme chamado Cargo que também segue essa linha antes da gente começar a falar da série meu filho já quero pedir a você que pegue um guarda-chuva uma sombrinha ou uma capa de chuva porque nessa série você não pode te molhar de jeito nenhum meu filho pelo menos é o que a gente vê no início da série nada de pegar espinho de chuva The Ring é uma série de certo modo até bem simples a premissa dela segue basicamente o seguinte conceito alguns cientistas loucos resolveram criar uma espécie de vírus para ver como é que ele se desenvolve na população na verdade criar uma arma biológica a ideia mais idiota que eles tiveram para tentar disseminar espalhar esse vírus foi através de uma chuva ela acaba contaminando os seres humanos os seres vivos de uma forma em geral Muitas pessoas em Vordenborg estão relatando reações alérgicas agudas ajuda o seu irmão a aprender o símbolo Nunca se sabe quando o seu mundo está prestes a mudar testemunhas ateram que os sintomas surgiram após uma chuva pesada Mas quando muda Algumas morrem logo em contato com a chuva outras demoram um pouco Quando a chuva veio E os que não morreram na hora tiveram tempo de infectar um monte de gente antes Mas como é que é a história? No começo da série a gente já fica logo sabendo quem são os dois personagens principais Nós somos apresentados a Simone e ao Rasmus que são irmãos, filhos do cientista Frederick Anderson Já logo no começo da série ele já pega a Simone que está no colégio, arrasta ela para o carro e diz que eles têm que correr dali imediatamente Porque já vai começar a chover e eles não podem pegar a chuva O negócio dele é fugir, é levar a família dele para um local seguro Provavelmente seria a sede do laboratório onde ele trabalha que é chamado de Apollon No percurso até o local para onde eles estão indo Eles acabam meio que se envolvendo em um pequeno acidente na estrada E como a chuva está muito próximo Eles acabam abandonando o carro e saem correndo no meio da floresta Nisso eles são levados até um bunker Eles entram nesse bunker e rapidamente o pai deles explica o que vai acontecer Tem uma coisa na chuva, o vírus Aonde a gente está indo? Corre, falta pouco Entrem aí, estão seguros aqui? Só eu posso resolver isso Eu não estou entendendo Ninguém pode achar o Rasmus Ele é a chave de tudo Eu volto assim que puder Eu juro Porém o que eles não esperavam Era que alguém fosse bater no bendito bunker Para querer entrar Lembra daquele acidente que eu disse que eles se envolveram na estrada? Uma das pessoas envolvidas naquele acidente Acaba seguindo eles Porque escuta eles falando da tal da chuva Só que quando o cara começa a bater na porta E eles pensam Simone Rasmus Que é o pai deles que voltou É o papai? Não pode ser Ele abriria a porta Quem mais pode ser? A gente tem que abrir Mas e se ele não conseguir abrir? É muito perigoso Quando eles resolvem abrir a porta O cara que já está todo molhado Está ficando meio doido Está morrendo A mãe deles corre E acaba empurrando o indivíduo para longe deles dois Mas se molha A premissa da série é basicamente essa Eles passam seis anos dentro desse bunker Sem saber se está chovendo Se não está chovendo Se tem mais alguém vivo Se o pai deles está vivo Como é que eles vão sair dali Sem saber de nada O bunker é bastante abastecido de comida Tem um sistema de ar De ventilação De água Para que eles possam sobreviver Por um longo período de tempo Nos episódios seguintes A gente vai vendo aí um pouco do desenrolar dessa história Eles vão crescendo Vão meio que pirando Querendo sair daquele local Até que a Simone diz que já saiu Que foi ver como é que estava lá fora E o Rasmus diz que quer Porque quer sair dali Até que de repente O sistema de ar começa a não funcionar E eles são obrigados a abrir o bunker e sair Ao sair eles se deparam com um grupo de rebeldes Que acabam tomando conta do local Em busca de alimentos Mantém os dois como reféns Mantém os dois presos Porque aí vem um dos pontos fracos da série São facilmente ludibriados Pela conversinha Pelo lero lero da Simone De dizer que Sabe onde tem outros bunkers Sabe onde tem alimento Leve a gente Não mate meu irmão Não me mate Confie em mim Os sobreviventes Que acabam se juntando A Rasmus e Simone Na busca de outros bunkers São O Martin A Beatrice Jean A Leia E o Patrick O legal da série É que no decorrer dos episódios A gente vê Como cada um deles Passou pela situação Da chuva Isso é bastante interessante Para que a gente possa conhecer Um pouco mais Sobre o sofrimento De cada personagem Sobre o drama Que cada um deles carrega Nisso eles seguem Então A cada episódio Buscando um novo local Para se proteger Para se esconder da chuva Buscando novos alimentos E coisas estranhas Acabam acontecendo Como por exemplo Em um dos episódios Onde eles encontram Uma casa enorme Com pessoas muito receptivas Onde oferecem a eles Local para dormir Água para tomar banho Oferecem um local Para eles viverem E que a gente acaba Depois descobrindo Que na verdade É tudo um bando de Canibal Porque depois da chuva Meu filho Ficou mais difícil Comprar a carninha No supermercado Ficou mais difícil Comprar um pãozinho Na padaria Ficou mais difícil Se alimentar Então esse pessoal Legal Gentil Maravilhoso Planta verdura Planta frutinha No fundo de casa Mais uma carninha Hummm Só tem um jeito De conseguir É matando os amiguinhos Um detalhe Que eu não falei Para você aqui Rasmus É muito importante Para o que está acontecendo Como o pai dele falou Porque o Rasmus Acabou tendo Injetado diretamente No corpo Esse vírus Rasmus Ele sofre de uma doença E o pai dele faz um experimento Com o próprio filho Ele injeta Essa substância no filho Para ver se ele vai aguentar Para ver se ele melhora Para ver como ele se comporta Isso faz com que o Rasmus Acabe se tornando Um portador Ambulante Desse vírus Além dessas loucuras Do canibal Das cabeças que explodem A gente também Acaba sabendo Que o pai deles Do Rasmus E da Simone Está na sede da Apollo Assim eles decidem Ir até o local Para encontrar o pai Saber porque que o miserável Deixou os dois presos Dentro daquele bunker Por seis anos Só que Infelizmente Não deveriam ter feito isso Mas e aí Vale a pena assistir The Rake? Vale a pena essa série? Vale a pena se você não tiver Mais nada para assistir Existe aquela tensão De você querer saber O que foi que aconteceu Por que daquela chuva Que o que é Apollo Mas dizer assim Que a série Faz você querer maratonar Sinceramente Para mim Não A série é boa Ponto Acho que a Netflix Pecou um pouco Na história Podia ter feito Uma coisa mais cuidadosa Eu espero que você Não se desanime Que você não deixe De assistir a série Pela a minha opinião Se você quiser conferir Está lá na Netflix The Rake É rápida São oito episódios Você não vai perder Muito tempo assistindo Só não vá para lá Com muita vontade Uuuuh É massa Não É não Tem coisas melhores Mas dá para assistir Eu vou ficando por aqui Eu espero que você Tenha curtido aí A minha opinião Sobre a série Me desculpe Se você ainda não assistiu A série Acompanhou esse vídeo Até aqui E viu a porrada De spoilers Se você volta lá No começo Você vai ver Que tem um alertazinho De spoiler Nesse vídeo Eu posso não ter falado Mas o editor Colocou o alertazinho Viu Não se esqueça De curtir aí Nesse botãozinho Que tem um dedinho Assim para cima De tá massa Que ela sabe Cearense Dizem que tá massa Se você ainda não é inscrito No canal Clica também Nesse botãozinho Que tem aqui embaixo De se inscrever Aí você já ativa As notificações Nesse sininho Não perde tempo Que é para perder Os próximos vídeos Do aí dentro E para você Que já é inscrito Meu filho Muito obrigado Por estar ajudando Você pode assistir No cardzinho Aqui em cima O nosso último vídeo Que ficou muito bacana Com o grande geral Borges E aqui ao lado Na nossa lista de vídeos Você pode acompanhar Qualquer um dos outros Vídeos do aí dentro Beleza? Eu vou ficando por aqui E te vejo por aí Em qualquer um dos outros vídeos E até a próxima Fui!